Fala galera, beleza? Aqui é o LucasPlay e bem-vindos a mais um vídeo. E galera, dessa vez eu tô aqui no MCP Master, pra estar dizendo aí a vocês pessoal que ele atualizou. Esse aplicativo aqui, pessoal, acho que se vocês conhecem aí, vocês sabem o que ele serve aí. Esse negócio aqui, pessoal, tem muitas coisas aqui, tem mapa, tem várias coisas aqui, deixa eu ver aqui. A textura, deixa eu ver aqui se a textura tá pegando. Será que a textura tá pegando? A textura ainda não tá pegando, galera. Deixa eu ver aqui o mode, acho que o mode também ainda não tá disponível. Não tá ainda aqui, né? Mas o MCP Master aqui, galera, atualizou aqui, né? E ainda agora pode entrar aqui, qualquer build aqui, galera, pra build 1, até a build 7. Vamos lá, deixa eu ver aqui, galera. Antigamente, antes dele atualizar, antes dele atualizar, não podia entrar não. Na nova atualização do mini-clébito. O download do MCP vai tá aí na descrição, galera. Eu recomendo a vocês a baixar. Ele serve. Aqui, galera, a pessoa pode tá botando aqui, ó. Em criativo. Eu tirei o botão aqui, ó. Criativo, galera. Criativo, galera. Criativo aqui. Opa, meu jogo tá travando, né? Mas a pessoa pode botar aqui no criativo. No criativo ou no servável. Vou botar aqui, ó. Vou cair aqui, galera. Então, galera, eu recomendo aí a vocês a baixar. Ele presta. Então, galera, o vídeo foi esse aí. O vídeo foi curtezinho, né, galera? Então, o vídeo foi esse aí. O link do download pro MCP vai tá aí na descrição. Deixa eu ver aqui que horas são. Se minha internet ia ajudar, são seis horas e meia. Se minha internet ia ajudar, eu vou tá trazendo aí. Ah, eu vou tá postando ele agora, hein, aqui, né? Então, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês gostem. Dê esse seu like. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho aí pra não perder o vídeo. E falou. E fui. Tchau. Tchau.